O acidente desta quarta-feira envolvendo o veículo Corsa e este caminhão acabou resultando na morte da condutora do veículo, Jandira Dallagnol, de 55 anos. Amigos da família realizaram manifesto no local pedindo mais segurança neste trevo, palco de inúmeros acidentes. A gente está reivindicando aqui, junto a vocês, agradecer para que os órgãos cabíveis tenham consciência de estar fazendo alguma coisa por este espaço aqui. Nós que passamos toda semana aqui, é difícil a semana que não tenha um acidente e principalmente são acidentes graves que na maioria das vezes, como ontem, acabou tirando a vida de uma conhecida nossa. Nós não sabemos a solução necessária, mas pedimos para alguém que seja do órgão cabível uma solução, talvez um redutor, um viaduto, sei lá, alguma coisa que... Lombada eletrônica? Que evite ceifar vírus aqui, que quase toda semana, se não der vítima fatal, mas pelo menos acidente com gravidade, lesões, sempre está ocorrendo aqui. A comunidade está pedindo uma solução técnica que eles não sabem indicar qual seria, mas que é fundamental para reduzir o número de acidentes aqui no trevo de Vitorino, que dá acesso ao município de São Lourenço do Oeste. Vidas estão se perdendo, além dos danos materiais nos acidentes que frequentemente acontecem neste local. Natal Gonçalves da Silva mora próximo ao trevo e já testemunhou muitos acidentes aqui. Muito, 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 muito acidente, muita vítima fatal aqui também. Aqui vem um redutor de velocidade ou, digamos, um quebra-mola, para que evite muita coisa aqui, né? Poderia, com a redução da velocidade, evitar tanta morte assim? O vereador de Vitorino, Eder Fernando, do PRTB, esteve no local e destacou que a Câmara de Vereadores vai trabalhar na busca de uma solução que ajude a reduzir a velocidade no local. Eu acredito que até o momento não foram tomadas algumas medidas do Executivo e até mesmo do Legislativo para tentar um caminho para resolver essa situação, né? Alguma coisa, tecnicamente, tem que acontecer. Ah, isso é urgente. Ah, isso é urgente. Obrigado.